O grupo de pacientes protestou ontem à tarde contra a falta de insulina nos postos de saúde de Joinville e a gente vai pra lá agora conversar com o repórter Maicon Costa. Maicon, uma boa tarde pra você. Qual é a situação nesse momento? Boa tarde, Udiane. Boa tarde a todos. Segundo os pacientes, a falta de insulina é bem comum aqui em Joinville. E quando o Estado não fornece o medicamento, eles precisam comprar. Ontem o protesto aconteceu em frente à sede da Gerência Regional de Saúde. Cerca de 30 pacientes com diabetes e familiares participaram da manifestação. Mas eles não reclamam apenas da falta de insulina. Tem outros problemas que motivaram esse protesto. E por isso a gente vai conversar agora com o Gilmar Costa, que é presidente da Associação de Diabéticos aqui de Joinville. Gilmar, muito obrigado pela participação. Vocês reclamam também da burocracia pra retirar esses medicamentos. Como que ocorre? Boa tarde pra você. Boa tarde. O problema é que até final de agosto, agora, ainda pegamos a insulina pelo município. A partir de setembro é pelo Estado. Mas o problema é que pelo município eram aceitas as receitas emitidas também, ou laudo, né? Emitidas por médicos particulares. Enquanto que o Estado não está aceitando. O médico tem que ser do SUS, os exames do SUS, mas só que pelo Estado não existe médico do SUS e não existem os exames também pelo SUS. E vocês têm que renovar isso a cada seis meses, aí acabam encontrando dificuldade pela falta de médico. Pelo município é a cada seis meses. Pelo Estado, devido a uma portaria do Ministério da Saúde, exige que alguns exames sejam de três em três meses e outros a cada seis meses. Uma situação bem complicada. Em Joinville, mil e duzentas pessoas dependem desse medicamento pela rede pública. A Zelma está aqui conosco, também vai conversar. Zelma, quando não tem esse medicamento pelo Estado, fornecido pelo Estado, como é que faz? É, nós passamos dificuldade, mas a gente tem que comprar. Nós não podemos deixar nossos filhos sem insulina. Eles dependem dessa insulina. Que é um medicamento que vocês usam diariamente? Sim. Sim, é obrigada a ter, não tem como não deixar nossos filhos sem insulina. Muito obrigado pela participação. Por isso, os pacientes aqui de Joinville fizeram um protesto. A gente entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde e, por nota, a assessoria disse, não explicou, na verdade, por que falta a insulina aqui em Joinville e também não deu prazo para que o medicamento seja novamente disponibilizado. Disse apenas que está conversando com a Prefeitura de Joinville sobre este assunto. Em relação à burocracia, a Secretaria disse que cumpre uma portaria do Ministério da Saúde. A gente entrou em contato também com a Prefeitura de Joinville, que não se manifestou, já que o fornecimento é de responsabilidade do Estado.